Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social Aqui pela Rede Mundo Maior Esperando sempre a sua participação Pelo nosso site O site da Mundo Maior Também tem o fale conosco Da cidade da luz Como eu dizia, nós A cidade da luz fez No último dia 18 Quer dizer, é 27 de fevereiro Mas porque cai em carnaval No último dia 18 Comemoramos o nosso aniversário 18 anos da cidade da luz E 36 anos do centro espírita Cavaleiros da luz As pessoas ficam sem entender, mas eu vou explicar O primeiro núcleo Do complexo cidade da luz Foi o centro espírita Cavaleiros da luz Quando eu fundei com um grupo Tinha 17 anos Isso há 36 anos Antes que você aí se embaralhe na sua cabeça Fazendo as contas Eu faço 53 agora no final do mês Certo? Então Depois Aí nós tínhamos assim O centro em um bairro O orfanato em outro O abrigo em outro Aí concentramos tudo no espaço No complexo que chamamos cidade da luz Então hoje temos tudo na cidade da luz E isso faz 18 anos E eu sempre Realizei, idealizei Trabalho assim ecumênico em Salvador Fui muito criticado Até por companheiros espíritas Que eu estava misturando as coisas Não misturando nada Eu estava respeitando Os ideais de fé de cada pessoa Então Eu sempre faço Esse culto E este ano Nós contamos Com Um Duas Duas Ialorixás Representando o candomblé Uma delas Mãe Nicinha Do primeiro terreiro de candomblé Do Brasil Casa Branca A Mãe Jaciara O Rabino Do judaísmo Um sheik Muçulmano Do Islã Um padre Da primeira paróquia Do Brasil Primeira paróquia Do Brasil Da Vitória Aqui em Salvador Um pastor Um pastor evangélico Então Aproveitamos essa oportunidade E nós Fizemos também A inauguração De um espaço Renoir De arte mediúnica Quando ele me fala Do seus braços Ele me fala Tudo bem Eu vejo a vida Em rosa Ele me diz Do mundo Amor Do mundo De todos os dias Ele se me fez Quelque-chose Ele tentou Em rosa Em rosa Diz que je le perçois Do mundo Ele se me fez Ele se me fez Em rosa Ele não vale o honneu Quando eu vi a corso Ele é para mim Eu para mim, eu para a vida Ele me disse, eu vou para a vida Ele me disse, eu vou para a vida De pintura e escultura Me sinto muito feliz por ter iniciado Esse trabalho de escultura Nessa técnica que eles vieram fazer comigo Que é uma coisa pioneira Então, esse evento contou com milhares de pessoas Foi muito legal Foi muito bacana Porque a gente não apenas congrega Mas a gente faz com que as pessoas respeitem Houve um respeito, houve um momento Muito interessante O padre rezou o Pai Nosso E depois a Yalorixá rezou o Pai Nosso em Yorubá Então, Yorubá é uma língua muito própria do Candomblé Quem conhece o Candomblé E vivencia o Candomblé verdadeiramente Conhece o Yorubá É uma tradição cultural Que esses senhores e senhoras Apesar de que o Candomblé Ele é eminentemente matriarcal Então, as sacerdotisas Passam para os seus filhos Para os seus netos E assim por diante Esta cultura Foi um momento de grande De grande beleza As pessoas se emocionaram Muito Porque, meus amigos É fácil a gente achar Que a nossa religião é a melhor É fácil a gente dizer Que o nosso caminho é o verdadeiro Mas a verdade é que cada um tem o caminho E escolhe o caminho Que responde às suas ansiedades Nós que somos espíritas Encontramos no espiritismo esta resposta Mas quem não é? Quem sente outras necessidades? Quem vai em busca dessas necessidades? Porque, afinal de contas Cada um tem em si Anseios muito próprios Necessidades muito próprias Então, sempre estamos realizando Então, estávamos com Mais de 3 mil pessoas Aqui na Cidade da Luz Pouco mais do que 3 mil pessoas E todas comungando Por este Por este respeito E esse espaço É porque, geralmente O que acontece? A arte mediúnica Só é ali naquela hora Não precisa E eu pensava De uma galeria De qualidade Para oferecer realmente Ao grande público Uma arte boa E para isso Temos que ter realmente Cuidado Critério Não é simplesmente dizer É tão interessante isso A gente vê assim Pinturas mediúnicas E as pessoas vêm Me perguntar Medrado, o que você acha? De outro Treine mais um pouco A coisa Aí se ofenda Aí chegam até a dizer Que eu estou enciumado Não sei o que Mas temos que apresentar A bem Do reconhecimento Da mediunidade A gente tem que apresentar Um trabalho De qualidade Porque senão Ao invés de serviço Vira um desserviço Nós vamos a mais um intervalo Eu volto já já Para a gente considerar Ainda alguns aspectos Uma coisa engraçadíssima Aconteceu Nessa Nossa celebração Vocês vão ver Já já Tchau Tchau